A CIDADE NO BRASIL Começou uma chuva mais intensa, uma chuva muito forte, como aquela chuva de verão, mas ela começou a se prolongar. Passei a noite acordado, porque eu comecei a ver aquela chuva, já pressentia que alguma coisa iria acontecer, a exemplo de outros momentos em que houveram tragédias em Friburgo. Aí daqui a pouco a gente ouviu uma gritaria e os carros se afastando de ré. Nisso a gente ouviu o barulho da encosta descendo. Aí ali era a cena de filme de guerra. Essa área daqui tinha 28 casas. Desceram todas as casas. Morreram 27 moradores e tem uma pessoa desaparecida. Isso daqui é como se a gente estivesse revivendo isso todos os dias, entendeu? Viver próximo da natureza às vezes nos assusta. Esse mar vindo do céu, derretendo os topos do morro, é algo que eu nunca imaginei. Parece que a terra está derretendo e escorrendo sangrenta morro abaixo. Tudo vermelho, carregando árvores, casas, objetos e corpos nus. A força das águas arrancaram tudo. Quando eu cheguei lá, só vi o chão onde eu morava. Nem a cerâmica do chão ficou. Aí eu caí em si que meu filho estava morto. Mas o sentimento do pai, que eu já era viúvo, o sentimento do pai falava comigo que meu filho estava ali, né? Foi muito complicado porque, por exemplo, Santa Rita só tinha acesso até a rodovia, a BR-116. Dali pra dentro era pé. E você não conseguia tirar corpos de lá, o tempo estava fechado e lá morreu muita gente. As pessoas já eram... No final desse período você tinha casos de familiares enterrando familiares no próprio quintal de casa porque a gente não estava conseguindo tirar. Oito de fevereiro, por causa de coisas políticas que fugiram ao controle, eu vi que as pessoas não seriam contempladas da forma como não só deveriam, como prometido, eu pedi exoneração e saí depois de muitos anos na prefeitura. Porque eu não tinha condições de trabalhar daquela forma, quando tantas pessoas vulneráveis, eu sabia que iam ficar deriva. Aqui não vem prefeitura, aqui não vem ninguém. Aqui não vem ninguém. Nem arrumar rua, nem esgoto, nem nada que precisar, aqui não vem. A gente tá aqui, eu já tive vontade de vender e ir embora porque... E aí a gente fica assim, né? Aqui vendido, né? A gente preocupada com esse negócio de apartamento, não sabe como é que vai ser, a família é grande, né? Fica uma coisa complicada, a gente não pode entrar lá pra ver como é que é. É um momento onde a gente vai entender que juntos, de forma solidária, podemos mudar o destino da nossa cidade. Não basta você recuperar o teto, você precisa recuperar a autoestima, você precisa recuperar a esperança de que isso aqui é um recomeço, porque pelo que se entende, nós vamos envelhecer aqui, porque de toda aquela tragédia foi o que nos sobrou. Nós podemos dizer que a gente também recebeu muito carinho e amor, não só do cidadão de Teresópolis, da cidadã de Teresópolis, das instituições religiosas, das instituições da sociedade civil organizada, mas a gente recebeu também o apoio e a solidariedade de pessoas de muito longe, que talvez não vão nos conhecer pessoalmente, mas tiveram, assim, uma tremenda mobilização pra ajudar o povo de Teresópolis. Mas a gente sofreu a tragédia do abandono e por essa razão a gente está aqui hoje. Obrigado. Obrigado.